entrou em recuperação judicial. A responsabilidade pela maior obra de engenharia do Exército é do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, em Santa Catarina. Atualmente estamos com 140 homens na obra, com uma perspectiva de chegarmos a 250, já agora ao final de junho. Neste trecho da obra, os militares estão terminando a infraestrutura, que é o nivelamento da pista. Depois disso, vão ser aplicadas três camadas de asfalto, para dar mais resistência à rodovia. Por enquanto, o material é comprado de fornecedores, mas o Exército pretende instalar uma usina de asfalto própria até julho, para reduzir os custos. Nós temos diariamente alguém da fiscalização, alguém do DENIT, acompanhando os trabalhos sendo executados e a qualidade desses trabalhos. Além da duplicação da BR-116, o Exército também trabalha atualmente na pavimentação da BR-163, no Pará, no trecho que liga as cidades de Novo Progresso e Miritituba.